Baby nada me alegra mais do que uma tua SMS És como mensagem no banco avisa que caiu cash Me sei como és minha de tão deslumbrante que tu és Te ter nos meus braços faz desaparecer qualquer stress E às vezes causa-te mágoa, baby, meto água, baby E obrigado por me desculpar, senão eu ia ficar crazy Pois sem ti não sou népia, eu preciso do teu néctar Então se fico na festa, é culpa do Selective Culpa do DJ, culpa não é minha, culpa é da party com a minha D&D Culpa é da party onde eu tô com a maldinha Culpa é da party que ainda é bebida Beba acredita, culpa não é minha Culpa é da party que o DJ não vacina Culpa é da party que eu ainda tenho que ir Culpa é da party vai até a Martina E aí Problema sei estou e mais logo a party Então quando me vires feliz no ma-parei Saiba que te amo e vou chegar tarde E vou chegar tarde E vou chegar tarde E vou chegar tarde Baby eu sei que hoje tu vais chegar é muito tarde E o pior que saíste nem levaste a chave Quando chegares melhor é ligares para o quarto E não faz barulho porque o Júnior dormiu muito tarde E como sempre mandaste a famosa SMS Achavas que eu ia ficar a tua espera baby esquece Baby só que não, hoje não me apanhas Vamos chegar juntos melhor combinar o táxi E é engraçado o DJ também castiga Devem ser irmãos porque os gajos combinam Eu nem queria chegar de matina Mas o Selecta também tem um dia Então não complica Agora eu entendo porque ficas na festa até de matina Culpa do DJ Culpa não é mim Culpa é da party com a mim em D&D Culpa é da party onde eu tô com a Martina Culpa é da party que ainda bebida Beba cretina Culpa não é mim Culpa é da party que o DJ não vacina Culpa é da party eu ainda tenho vida Culpa é da party vai até a Martina Paré Problemas gracias estou e mais logo ah party Então quando me vires feliz no meu Crystal Don't miss of drivers Saiba que te amo e vou chegar tarde E vou chegar tarde Até porque dizem que a vida é uma parede E não quando me fiz feliz, uma parede Saiba que te amo, vou chegar tarde E vou chegar tarde E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí